Segundo documentam as imagens da URB, a Praça dos Heróis não refletiu o contrário a isso. Pela primeira vez na história das datas comemorativas, esta imagem irreconhecível fez-se sentir neste lugar. Na verdade, é como se o lugar não fosse o mesmo, mas enfim, são sinais e efeitos do novo coronavírus, Covid-19, tal como disse a nossa reportagem, Almeida Juga, inspetor-chefe na direção provincial do trabalho. Pela primeira vez na história de Moçambique, numa situação atípica, em que o Covid-19 não nos permitiu estar aqui para podermos festejar o dia dos nossos parceiros, concretamente estou a falar dos trabalhadores. E dizer que a nível da nossa província, essa situação naturalmente está a ter um impacto negativo na relação de trabalho, pois cerca de 39 empresas tomaram medidas alegadamente para conter a propagação do Covid-19. E dizer que no âmbito disto, houveram, portanto, 102 trabalhadores suspensos, 56 trabalhadores a trabalhar em regime de teletrabalho, 12 trabalhadoras em processo de despedimento, 21 despedidos, 49 trabalhadores forçados a gozar de suas férias e 62 a trabalhar em regime de rotatividade. Entretanto, quando o Presidente da República decretou a fase 1 do estado de emergência, alguns empregadores não pagaram os ordenados aos seus trabalhadores. Nós, como administração de trabalho, concretamente a inspeção de trabalho, estamos a controlar e em relação a aquelas situações onde os empregadores garantiram o pagamento de salário, já começa a terminar, a partir de segunda-feira vamos fazer o controle para podermos aferir se na verdade estão a pagar os seus salários. É um problema para nós, não estamos satisfeitos, mas para todos os efeitos vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ver se salvamos os trabalhadores. Isto é um problema conhecido por nós todos e para nós a palavra de ordem é segurança, proteção, de maneiras que esta nossa luta, portanto, seja vitoriosa. Refira-se que o dia 1 de maio é dia do trabalhador, data que tem como origem a primeira manifestação de 500 mil trabalhadores nas ruas do Chicago e numa greve geral em todos os Estados Unidos no ano de 1886. Três anos depois, em 1891, o Congresso Operário Internacional convocou em França uma manifestação anual em homenagem às lutas sindicais do Chicago. As imagens são de Caetano Fazenda, Marcelino Voabil Kilimani.